TV Indaiatuba apresenta Programa Arena Oferecimento Chapéus pra Lana O Chapéu de Respeito Olá pessoal do Programa Arena Seja bem-vindo nesse programa especial Já estamos aqui no Pézão na Roça Daqui a pouco Vitor e Vitória e também Guilherme Santiago Acompanhe a partir de agora em nome de Chapéus pra Lana O Chapéu de Respeito É pessoal do Programa Arena Estou aqui com a Fabiana Ela que está coordenando tudo Não é fácil coordenar tudo isso Aí corre pra lá e corre pra cá Mas o legal é depois ver o sucesso Todo mundo elogiando, né Fabi? Esse é o grande prazer, né? Quando a gente está na correria nem percebemos Depois quando eu vejo os vídeos O prazer é indescritível mesmo Hoje o pessoal veio com peso Pra conhecer Guilherme Santiago Vitor e Vitória São duas atrações Essa vai ser a linha do Pézão, né? Sempre trazer show nacional Exatamente Show nacional e aquele pertanejo que sempre deixou uma saudade pra gente E o legal de tudo que eu estava conversando com o Pézão Ele gosta de estar a família A família está junto Ele não quer fazer uma balada Ele quer fazer um evento familiar Domingo, almoço, família reunida Todo mundo aproveitando o Pézão na roça E com isso também tem a família Pézão, né? Porque a Fabiana Nunes, o Pézão, a Zélia Somos uma equipe bem unida E a família do Pézão também vem pra aproveitar e trabalhar E agora com parceria com a TV Indaiatuba Que já é o segundo evento que a gente está vendo Excelente, quero vocês em todos os eventos aqui, com certeza Aproveitando a parceria da TV Indaiatuba Nós temos vários parceiros que estão com a gente em todos os eventos Que faz uma grande diferença E eu vou falar uma coisa pra você Eu sei que vocês fazem o evento Mas já está pensando no próximo Já pode adiantar alguma coisa pra nós Vai ter alguma coisa em dezembro Vai ter alguma coisa no começo do ano E assim, eu já falo Não conta pra mim que eu conto Pézão é sempre uma cartinha de surpresas A gente não sabe ainda quando será o próximo evento Mas o que nós já temos garantido É o show de comemoração de Pézão na Roça Um ano, Edson e Hudson Será em julho de 2023 Esse já está garantido Eu vou falar uma coisa pra você Apesar de ela não falar Eu posso adiantar pra vocês O próximo evento também vai ser de sucesso Porque aqui o Pézão Um lugar maravilhoso Olha, combinou tudo O lugar, as pessoas O show Seis horas de comida e de bebida Com totem de fotos Com peixe, com churrasco Com hambúrguer, chope, cerveja à vontade Onde olhou tem bebida e tem comida E tem gente bonita se divertindo Se você não veio, perdeu Fica ligado no próximo aí Que com certeza Pézão na Roça é sucesso Daqui a pouco eu volto com mais entrevista pra você E aí E aí E aí E aí E aí É pessoal da TV Indaiatuba Tô aqui com o Pézão Mais um evento de sucesso Vitor e Vitória Guilherme Santiago Você deve estar muito feliz de ver o pessoal se divertindo Tô super feliz porque é um show maravilhoso Pessoas maravilhosas E quem vem no Pézão na Roça gosta Se você veio Quem veio continua vindo E quem não veio tá vindo E vem Se você nunca veio Vem pra cá Porque eu tenho certeza que você vai gostar Porque o Pézão na Roça é diferente Ó, gastronomia É... Tudo de bom aqui, né? É... Natureza, lazer e gastronomia Isso é o Pézão na Roça Eu vou te falar Se você não conhece o Pézão na Roça Vem aqui Que sempre tem Almoço gostoso Peixe Tem aqui um atendimento diferenciado E você se sente em casa, né? É isso aí, pessoal Vem pra cá Pézão na Roça Peixe, cerveja e modão Natureza, lazer e gastronomia Vem pra cá Ô, Pézão Antes de encerrar Deixa eu perguntar pra você Eu sei que você já termina um evento E já tá pensando no próximo, né? Já pode adiantar alguma coisa pra nós Ou ainda tá confabulando com a equipe toda? Então, ainda não tem nada, não Tô pensando ainda Agora só para o ano que vem, né? Só pra 2023 Então esse ano já era evento E... Não tem nada ainda em mente, não Então tá jóia Pézão, antes de mais nada Quero agradecer Mais uma vez A parceria com a TV Indatuba Obrigado pela recepção Obrigado aí Por todo o apoio que você deu pra nós aí E conte com a gente nos próximos eventos Ô, obrigado Eu que tenho que agradecer vocês aí Equipe maravilhosa Vocês também são top Só tenho que agradecer vocês Vem sempre pra cá Então tá jóia Tá aí o Pézão falando no Programa Arena É, pessoal do Programa Arena Tô aqui com essa equipe aqui Sensacional Que tá trabalhando aqui no Pézão na Roça Tô aqui com a Cássia, a Gabriela Tá comandando aqui E eu vou falar uma coisa pra vocês É, vento tá De vento em polpa Pessoal chegando E hoje a tarde promete Com certeza, gente Um evento muito especial Muito bem preparado Pela família do Pézão O pessoal vem com toda aquela energia Alegria, né Pra curtir todo o evento aí A gente fica muito feliz por isso E hoje, Vitor e Vitória Guilherme Santiago Vou te falar É show que não acaba mais É show que não acaba mais Realmente O pessoal vai se divertir muito Cantar, dançar E é pra isso que hoje O Domingão tá aí propício pra isso E olha, pra quem não conhece Ela é cerimonialista Queria que você falasse um pouquinho Do seu trabalho Se o pessoal quiser contratar você Como é que faz Faça aí suas redes sociais Gente, trabalho com eventos sociais Eventos corporativos Casamentos 15 anos Faço toda a organização Do evento pra vocês Então se precisar aí De toda a assessoria Organização que vocês precisar Estamos à disposição Meu telefone é 1999 9393 3185 Meu Insta tá como Cássia Gabriela Procurem lá Que eu tiro todas as dúvidas Pra vocês Tchau Tchau É pessoal do programa Arena Pela primeira vez Vitor e Vitória Aqui no nosso programa Antes de mais nada Sejam bem-vindos A TV Indaiatuba No programa Arena Eu vou falar coisa pra vocês Eu acho que vocês estão vivendo O melhor momento da vida De vocês agora É verdade Agora Após a gente ficar um tempo parado Tudo voltando A gente Com show novo Com músicas novas Sendo lançadas Graças a Deus A gente tá numa fase Muito boa De evolução Tamo crescendo E graças a Deus Também Ao Pai Eterno Tamo aqui no Pézão Realizando esse sonho De cantar pra esse amigo nosso Do coração Que é o Pézão Eu vou te falar Todo mundo que canta no Pézão Tem sorte na carreira Olha Eu acredito Por isso que nós estamos aqui Estamos precisando de sorte Também É E eu vou falar coisa pra vocês Eu acompanho vocês lá Nas redes sociais E eu acho que vocês Que nem eu falei Vocês estão vivendo O melhor momento E a rede social de vocês É o termômetro disso Com certeza Lá a gente posta Nossa, tudo Um pouco de carreira Um pouco da nossa vida pessoal E as músicas Os spoilers O por trás das câmeras Enfim Afinal de contas O que a gente mais gosta Eu acho que o que a galera Mais gosta de ver É o que está acontecendo No dia a dia Todo mundo igual Cada um vivendo Uma rotina diferente E é isso Mas a gente está muito feliz De estar aqui E é igual você falou O Pézão é um poço De sorte mesmo Ele é um homem incrível A gente admira E tem um prazer De conhecer ele mesmo De estar aqui Obrigada Pézão Obrigada TV Indaiatuba Estamos felizes também Obrigada mesmo Eu vou falar Eu já estava falando na rádio Porque eu estava tocando A música de vocês lá E eu estava falando uma coisa E eu comentei no ar Que assim Existem duplas Que as vozes casam bem Mas eu acho que a de vocês Combinam tão bem Como é que é essa? Como é que é feita essa harmonia? Cara, olha Para fazer segunda Para a vitória É complicado Porque a gente tem que ir Cada hora ela faz um negócio Então a gente tem que ir Meio por instinto Mas a questão desse casamento De vozes Eu acho que é por a gente Ser do mesmo sangue O sangue é forte Eu acredito muito nisso Tanto que O meu pai e o meu tio Eles casam De uma maneira Que nada explica Entendeu? É algo que Para mim Na minha concepção mesmo É mais que vem do sangue mesmo Por a gente ser irmão Ter aprendido a cantar junto A gente aprendeu Mais ou menos Na mesma época Então Isso acabou A gente Acabou fazendo a gente Pegar os trezeitos musicais Um do outro E isso facilitou um pouco Aí acaba casando E sem falar o negócio A Vitória e o Vitor São numa afinação sensacional Oh meu Deus Obrigada Eu vou pedir para vocês Dar uma palhinha Vitor, fica aqui um pouquinho Para dar uma palhinha Da música de vocês aí Eu vou deixar o critério De vocês aí Vamos embora Vamos cantar Não foi de graça Que nossa música é de trabalho hoje? Primeira moda do EP Que a gente lançou Se a saudade Bater na sua cara Só lembra Que não foi de graça Só lembra Que não foi de graça Se a saudade Te afoga No gin Aí cê vai lembrar De mim Aí cê vai lembrar De mim É gente Então você Do programa Arena A partir de agora Curte o show De Vitor e Vitória Aqui No Pézão na Roça Eu fiz para você Não perder seu tempo Tentando me convencer Peço paciência Escute até o fim Vai ficar claro para você Como ficou claro para mim Eu vejo que ficou ruim Assim do nada Frequentemente Comparar seu ex-comunido E repente Pelo rosto Por barrada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal Na hora de fazer amor Sem precisar De lugar legal Lembra quando eu derrutei Se tinha outra E você negou Chegou na parte principal Pensa em gata Você não pode dar Seu plano era bom Era quase perfeito Será que todo o que você faz Você vai no tempo Me ganhou todo o tempo Mas eu disse Você não pode dar Você não pode dar Seu plano é bom Diz-se o poeta O artista Para onde o pobre está Por isso cantamos A qualquer hora Em qualquer lugar Diz-se o poeta O artista Para onde o pobre está Por isso cantamos A qualquer hora Em qualquer lugar Por isso cantamos Em qualquer lugar Por isso cantamos Tem tantos males Espanha A gente é feliz Tal qual o pássaro Livre no ar Valeu galera Vamos continuar essa parte gostosa Vou chamar ela Pra ver o filme lá em casa Mal sabe ela E a minha TV tá estragada Vou chamar ela Pra tomar um gin na caça Mas depois o que eu fiz é com ela Ela vai ter de droga Com a carinha de apaixonado E as roupas Põe o chão catando Pelo credo que eu vou beber A ver ela liga falando Vai lá Bebe Sauda De você beijando pra baixo Do meu ouvido Vai lá em casa hoje Leve o paz comigo Sauda De você beijando pra baixo Do meu ouvido Eu vou falar Tô rindo Que ele me pede Sem roupa Eu faço Com a carinha de apaixonado E as roupas Vejo o chão catando Tem um trato que eu vou beber Amor Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês Vai lá Bebe Saudade de ontem De você beijando pra baixo Do meu ouvido Vai lá em casa hoje Bebe o paz comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo Do meu ouvido Eu vou falar Do meu ouvido Do meu ouvido Tô lá aqui bebendo Em um botequinho De esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro De trabalho Já é fim de tarde Me bateu Uma saudade Me bateu Uma saudade Eu sei que eu não posso ligar Pra quem já me esqueceu Coração prometeu Nunca mais me cair Só que agora Deve eu estar sem dignidade Me bateu Uma saudade Daquelas que o coração Arde 9912-5003 Quero ver caindo outra vez Eu quero ouvir É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando palma da bandeja Olha eu chorando e dando palma da bandeja Com fama, com fama, cerveja E é isso aí Bora lá Parece que você sente cheiro de minha vida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome na tela do celular E perguntando pra onde for sentar Nada é perto Nada é perto Agora eu sou de uma teta Na palma Tudo certo E isso é minha cabeça Cega Você sabe que eu sou A paz A paz A paz Aí que mora o perigo Aí que eu tá erindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim Voindo É que vale a pena Vale a pena Vale o risco Que eu arranho Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu tá erindo Aí que eu sei das consequências É pessoal do programa Arena Pela primeira vez Trazendo na tela pra vocês Guilherme Santiago Antes de mais nada Eu vou te falar uma coisa Sucesso absoluto Nas rádios Nas festas E agora também na internet Que eu tô acompanhando vocês lá no Instagram Lá E tá bombando a coisa Ah rapaz A gente tá feliz né Que hoje o meio de comunicação mudou demais Então a gente tem que estar em todas elas A gente tá muito feliz com o trabalho novo A gente tá feliz de estar aqui no Pesão E a gente fazer essa amizade É muito bacana A gente tá aqui com o pessoal aqui da região E é sempre bom a gente trazer essas músicas pra vocês E eu vou falar Cada sucesso que vocês lançam Vocês não esquecem Os modão As músicas Raísto Isso faz parte do perfil de vocês mesmo Exatamente A gente procura sempre trazer a música Que a gente acredita Que tenha A conexão com o público né Sempre buscando O repertório Onde a gente imagina que as pessoas vão gostar E que tem a ver com o Guilherme Santiago né Quem foi a referência de Guilherme Santiago Ah várias né Desde Na época da nossa Quando a gente escutava música Christian Hauke Mato Grosso Matias João Mineiro Marciano Né Essa era a geração da época Eu vou falar E o show de vocês Super eclético Levanta a galera Faz a galera participar E ainda mais depois Que a gente vem aí Duma pandemia aí Agora Tá mais animado do que nunca Sim A gente tá trazendo aí Nosso trabalho novo Depois de Um tempo Que a gente não Trazia coisas novas E aí a gente trouxe agora Uma música com o Bruno Marrone Rio Nexo Limões Um trabalho Com várias participações O pessoal tá curtindo muito aí Na internet E a gente vai cantar Algumas músicas novas também E aí então Você do Programa Arena A partir de agora Curte o show de Guilherme Santiago Aqui No Pézão da Rosa Penseando bem Não dependo do que fez Ele valeu, valeu Por uma vez foi que fez Mas eu faço Minha vida tudo tem Não dependo do que fez E assim Ele vai Por você Por você Por você Falei que pente Falei que voltou Por favor E quem já pensou Vai por uma lua Só de glória A CIDADE NO BRASIL E eu, dentro do coração, e seu chão, na cor, e meus alunos, eu sei, e pro meu cartão, ouviu, sinfone, e a gente tá me levando, foi de mim, o amor, eu sei, não vou lá, mas eu já sei, não vou tirar, mas eu sei, não vou tirar, mas eu sei, não vou tirar, e eu, venho, eu te vejo, e seu chão, na cor, e seu amor, e eu, dentro do coração, e seu chão, e meu caralho, duas tores, eu sei, e pro meu cartão, E meu caralho, e meu chão, e meu caralho, e meu caralho, e meu caralho, e meu caralho, Vai! Vai, pessoal! Vai, pessoal! Vai, pessoal! Vai, pessoal! Vai, pessoal! Vai, pessoal! E é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Vitor e Vitória, Guilherme Santiago, aqui no Pesão da Roça. Semana que vem eu volto com mais um Programa Arena para você. Até lá! Vamos 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 lá!